Então gente, bora pra mais um react de divulgação. Sim, aqueles vídeos que vocês aí que querem mostrar a música de vocês me procuram lá no Instagram. Eu explico as condições e o react acontece. Bora fazer mais um react dele, o Slenderzinho. Ele que esteve aqui no vídeo passado e agora ele volta com o expurgo da meia-noite. Isso aqui só me faz lembrar de uma coisa, uma noite de crime, né? O expurgo, a purificação, né? Na verdade era mais uma profanação, mas enfim. E antes tem até um aviso aqui, ó. Alerta epiléptico. Este vídeo contém cenas com feixes de luz, cores fortes, imagens saturadas e cortes. Coisas piscando e velocidade frenética e etc. Vocês estão vendo aí, ó. Então gente, bora ver de qual é que é dessa música. Que se vocês gostarem... Opa! Não era isso aqui não. Se vocês gostarem, os links da música e do canal do Slenderzinho estarão aqui na descrição. Vão lá, acompanhem. E eu acho muito corajoso ele fazer um vídeo assim. Afinal de contas, poucos cantores que fazem uns clipes assim, né? Com tanta coisa de luz. Mas enfim, roda a vinheta. E aí, gente. Luciano aqui. Seguinte, bora ver de qual é que é desse expurgo da meia-noite aqui, né? Bora dar uma viajada bonita nesse som aqui. Ver o que que eu vou sentir. Vamos ver se eu vou passar mal. Acho que não, porque eu já assisti vídeos assim com a cara enfiada na televisão e não aconteceu nada. Mas enfim, bora ver de qual é que é bem agora. Me dá isso em mim e hoje eu tô fudido. Meia-noite, meia-noite. Bora cometer atrocidade. Sexta eu boto fogo nessa cidade. Meu grito funciona tipo um alarme. Ele ligou, eu passei lá mais tarde. Forgado de verdade, tipo suco. Possucou vitalidade. Toda por essa mina é doida. Pô, meu skin ainda, que fica com a roupa? Pílulas estranhas deixam minha voz rouca. Lembra a bunda dela, mano, tá muito roxa. Melhor do underground, martinho o campeiro. Placete do sudeste, vitória e meu serpente. Não é novo base, nem dica de ninguém. Se eu fiz, vem de dele, não moro nem peito. Tô com sangue no sódio. Tô com sangue no sódio. Tô com sangue no sódio. Hoje vai ser quem? Vai ser quem? Vai ser quem? Mano, não tô nem aí. Hoje eu vou matar alguém. Hoje eu vou matar alguém. Hoje eu vou matar alguém. Isso aqui pode ser você. Isso aqui pode ser você. Isso aqui pode ser você. Não me tomando nem ver. Não me tomando nem ver. Não me tomando nem ver. Doido 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 dinheiro, fez não sei o que, aquela coisa toda maravilhosa, e não tava boa igual essas músicas que você me mostrou. Tô falando isso aqui sem nenhum problema, cara. Sem nenhum peso na consciência. Ah, Luciano, quem que é? Você acha que eu vou perder minha boquinha, né? Não vou. Eu tô falando aqui porque realmente já teve casos aqui de música que o cara investiu dinheiro, fez não sei o que, e não ficou da hora igual isso aqui. Que o cara fez isso aqui com o que tinha. Eu fico pensando, dá um estúdio pra esse cara aqui cantar, fazer o show dele, arrecadar aí um dinheiro, ter uma legião de fãs, esse cara vai longe. Do pouco que eu sei de música, eu sinto isso. Mas enfim, quem gosta de trap aí, tá mais vidrado na gringa, e não fica muito fissurado no que tem aqui no Brasil, esse estrangeirismo que toma conta do nosso país, mas infelizmente, né, muitas das artes que nós temos aqui só tão fazendo merda, aí você acaba por não ter um senso crítico pras coisas e deixa de lado toda e qualquer arte, sendo ela nacional. E isso é uma pena. Enfim, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. Os links estão aqui na descrição. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui!